Letras são ausentes de amor, igual na minha quebrada de afeto paterno Seres humanos almejam do céu, ocasionando seu próprio inferno Fama, grana, rima, trem, vinda, lama, ta minha gang, que é minha lama Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Vem cá blusa, corta vento, sinceramente a rima não realiza Corta vento, pelo jeito sua postura é de corta brisa, sacou? Mas recebe parceiro, né corta brisa, porque hoje essa cara para no parabrisa Corta brisa mano, só que você irrita, na verdade corta brisa, corta brisa Só que eu corto as suas rimas, então te digo aqui que isso é fato Só que nesse papel meu mano, você só faz pra ser batalha Mas como as rimas são feitas de papéis, assassino vocês dois, pois os versos são cruéis Rimas cê sabe que aqui cê tá entendido, cê corta rimas de papéis Só usar uma cola super bonder tá resolvido Mas cê fala que é tipo cruel na batida, mas infelizmente meu rap vem ser calmaria Cê fala até que corta brisa, ou aliado, na verdade cê é branco, é um maconheiro empubado Esse papo aqui não cola, porque cê não sabe aonde, falou de cola Porque quando cê tem com nós é super bonde, sacou? Porque cê sabe parceiro super, atiro na sua cara porque nós é super bonde Você atira mano, só que você sempre me esquece, na verdade atira, atira, nunca atira É 07, então te digo aqui pra você ver, você acha super bonde mano Só que eu sou um assassino cruel e silencioso, cê sabe rimando, seu verso é horroroso Pois contra mim na rima cê se intromete, eu te congelo como a pistola, eu sou o sub 007 Mas cê sabe mano, com certeza eu faço assim, eu sou escorpião e seu rap eu nunca trago pra mim Por isso que cê é fraco meu mano, que cê é pivete, eu inove, mas cê é 777 e eu sou 999 E o que cê é fraco meu mano, que cê é rapaziada Ae, porno de rimas, quem gostou das rimas do Brenos e do Davans faz muito barulho Quem gostou das rimas do Trauma e do Castelli faz muito barulho Pra confirmar, grita alto pra um só, Brenos e Davans Castelli e Trauma Brenos e Davans 1 a 0 Wow, 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 wow Essa é uma coletição que eu não quero ver pressar SP BA, SP, BA Essa é uma coletição que eu não quero ver pressar SP BA, SP, BA Você é da Vans, meu mano, até a show é meio massa Na verdade dá um loop, na loop cê cai de cara Então te digo aqui que é certo desse loop louco Na verdade você é pra mim, é só ficar piroso O assunto é da tiro, mano, rima destreza Do jeito que cê é playboy, o tiro que cê conhece é a tirolesa Mas cê falou de Mortal Kombat Por isso causa o seu fim de Mortal Kombat Cê é o Kakashi, e hoje eu te mato, finish him Então pode ir pra Kakashi, e o meu flow nunca vai copiar Por isso que cê é muito boa, e nessas batidas cê sabe meu mano, suas rimas sempre são repetidas Só que você fez a citação do Baco Cê sabe, na rima que eu te tiro desse salto O que seria o Baco, cê vai direto pro calabouço Baco, eixo do blues, trigonometria, girando o eixo do seu pescoço Baco, mano, só que você se acha massa Na verdade não te ama, então por favor, sai desgraça Então te digo aqui pra perceber Baiano, você fala muito, só que simpatia nunca vai ter Na simpatia, cê sabe parceiro que eu trago a reveria Cê falou, sai desgraça, por isso parceiro não é sai desgraça Porque nas rimas rimas, mano, não é ideia, isso é graça Mas cê sabe, mano, nunca muda É ideia de mente, de cabeça, minha mente de ângulo das bermudas Cê fala até de arma, meu mano, que é sem limite Tira a parte da laranja da iSoft pra gravar clipe Cê tinha falado até de loop Claro que essas rimas a plateia aqui não curte Porque você é o loop, mas é um MC otário Loop que cê conhece é Doa Barrel Roll do Google Por isso que ele eu tô virando ao contrário Não entendi, mas tudo bem, quem escreve Doa Barrel Roll do Google Vamos na vocação Quem gostou das rimas do castelo e do trauma faz muito barulho Quem gostou das rimas do Brenos e do Davans faz muito barulho Vamos lá, vamos lá Vamos lá